Olá pessoal, paz de Deus, pra quem não me conhece, eu sou a Ilza do canal Ilza Batista. Espero que vocês assistam o vídeo até o final, dê o joinha e quem não for inscrito, se inscreva, eu agradeço. Eu vou falar sobre a fibromialgia. É uma síndrome a qual eu fui diagnosticada desde o ano passado, maio do ano passado, 2018, e faço tratamento. Eu tenho quatro especialistas que cuidam de mim e a minha família. E primeiramente Deus, que tem me dado muita força pra suportar esta síndrome. Dela foi acompanhada síndrome do pânico, crise de ansiedade e depressão. A fibromialgia é uma síndrome que provoca dores por todo o corpo, por longos períodos. A dor ocorre nos tecidos fibrosos de diferentes partes do corpo. Eu fui diagnosticada em 18 pontos. Geralmente, a dor é difusa entre 5 a 7 pontos, partes do corpo, por um período de 3 meses, após uma crise que nos vem acontecer. A fibromialgia, ela causa um desconforto, ela causa um cansaço crônico, ela causa problemas de memória e concentração. A fibromialgia, insônia e sono não reparador, ela provoca diarreia, prisão de ventre, frequentes. Sensibilidade ao frio, a gente fica sensível à temperatura fria. Vontade de urinar sempre. Ela é causada a estresse e traumas. São as possíveis causas, né? Os médicos diagnósticos, assim, que são possíveis causas de estresse que a gente teve durante a infância, adolescência. Geralmente, ela é diagnosticada entre, quando a gente está na faixa dos 50 anos. Podendo ocorrer, né, de 35 a 50. Sensibilidade central. Pessoas com fibromialgia, no meu caso, nós temos alteração neuroquímica no sistema nervoso central, que aumenta a percepção da dor. Nós possuímos menos substâncias que inibe essa sensação e mais moléculas encarregadas de modificá-la, de amplificá-la. Então, quando a gente está entre meio a uma situação que nos causa estresse, a dor, a tendência é só aumentar. Nós temos essa substância que encarrega de amplificar mais a dor. É uma dor que a gente não tem como explicar, a dor da fibromialgia. O estúrbio psíquico, ela causa depressão e ansiedade, que são comuns importadores da síndrome. Por isso que eu faço tratamento de ansiedade e de depressão. Eu tenho depressão, estou com a depressão, mas estou me cuidando. A minha família tem me dado muito apoio, eu tenho os médicos que me acompanham. Eu tomo a medicação muito forte e um dos remedinhos que tem me feito muito bem é o canal. São as pessoas que estão do outro lado da telinha, mas eu sei que são pessoas reais. Eu consegui, através deste canal, amigos sinceros, pessoas que hoje falam comigo no WhatsApp, ligam para mim no meu telefone. A gente conversa coisas sadias, agradáveis. Eu agradeço, não dá para citar nomes, são poucos, mas são de um valor imenso. São amizades que para mim hoje valem muito, valem mais como um irmão. Quem tem um amigo de verdade, que existe ainda, é como ter um irmão do lado, um irmão espiritual, um irmão que segura a nossa mão, que dá uma chacoalhadinha quando a gente comete alguma falha. Porque o amigo não está com a gente só na alegria, só com a gente que está cometendo coisas certas, não. Um amigo, aquele que vem, segura a nossa mão e fala, epá, dá uma paradinha aí, entendeu? Ou eu te amo, ou eu estou contigo. Isso para mim que é o verdadeiro amigo. Nós sentimos muita dor, muita fadiga, porque nós temos menos fibras nervosas. As nossas fibras nervosas são contadas a menos que a de vocês, que não tem fibromialgia. Segundo um estudo, os portadores apresentam com menor densidade de fibras nervosas na epiderme, o que ajudaria a explicar as dores constantes e que surgem após um leve toque na pele. Quando nós estamos em crise de dor, se vocês tocam a pele da gente, a dor parece que aumenta mais. A gente fica sensível a tudo. Agentes infecciosos. O transtorno pode dar as caras após infecção bacterianas e virais. Além disso, seus portadores ficam mais sensíveis ao frio, à umidade, ao excesso de esforço e às oscilações hormonais. Tem atividades físicas que a gente não consegue mais, como lavar uma calçada, esfregar uma varanda, ter esforço para lavar até as panelas da casa, as louças. Muita coisa que eu fazia antes que eu não consigo fazer mais, como lavar roupa na mão, lavar, como eu disse, lavar as louças de casa. Às vezes eu não consigo nem pentear o meu cabelo, porque a dor é intensa e eu tenho que fazer esse movimento aqui das mãos, assim, para passar o pente, dói muito os meus braços, nas partes onde as fibras estão com a síndrome. E outra sensação horrível é quando pessoas nos colocam em situações difíceis, sabe? Da crise de ansiedade, da síndrome do pânico, dói. Esses dias eu passei por duas situações muito chatas, que não convém eu dizer aqui, nem citar nomes, nem como ocorreu, mas muitas pessoas viram essa situação, eu fiquei muito mal, fiquei mal. No final do vídeo eu vou colocar para vocês o que aconteceu após a situação difícil que eu passei, onde eu fui parar, o que tiveram que fazer comigo, tá? Eu tomei choque, eu fui para a lâmpada, eu tomo remédio à base de morfina, eu tomo seis medicações fortes, eu me cuido, eu faço tratamento, a minha alimentação foi mudada, a minha família toda tem um tratamento muito especial comigo, eles evitam que eu veja situações difíceis, a minha família me protege de tudo que está ao alcance deles, eles estão fazendo para mim, para eu poder ter uma vida mais leve, para as dores ser menos, menos dores. E como diz alguém na minha família, diz, menos dores e mais amores, a partir de agora. Então, é isso que eu tenho que falar sobre a fibromialgia. No decorrer do vídeo agora eu vou colocar um vídeo que eu passei uma situação muito difícil, se não me engano foi dia 13 de maio, 13 ou 14 de maio, mas está aí no vídeo, foi filmado lá no meu tratamento, eu senti muitas dores e é isso. dia 17 de maio. Dia 24 de maio. Ela está sendo eletrecutada. Segunda sessão. Com as luzes. Com as luzes, você está sentindo o que hoje? Estou sentindo que a lâmpada, essa luz, ela penetra aqui nas minhas mãos e vai até o pescoço para baixo, parece que ela vai andando. É? Eu vou sentindo onde tem a fibra, vai passando, parece que está queimando. Mas é, hoje de edifício não está aqui. E aí E aí E aí Obrigado.